Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. Meus queridos, o tema de hoje é o valor do perdão. Aleluia! Em Lucas 23, versículo 34, Jesus na crucificação expressa palavras grandiosas que fazem abrir os céus e estremecer a terra. As palavras são estas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A soberania de Jesus foi revelar a nós seu amor e sua compaixão. Jesus foi um exemplo de vida perfeita e edificada no Pai. Foi através dele que nós, como seres humanos, vimos quem somos e onde podemos chegar. O exemplo, as palavras e condutas de Jesus, nos expressa a grandeza da evolução como seres humanos. As expressões das palavras de Jesus eram diretamente do seu mais íntimo ser. Sua compaixão pelos demais expandiu o grande amor que contagiou vidas, trazendo a transformação dos nossos corpos de carne em corpos de luz. As palavras, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nos mostrou a grandeza e o amor pelos demais. A ignorância de homens e mulheres não impediu a Jesus de cumprir sua missão e de fazer o bem e as boas obras, porque suas palavras e obras eram frutos frutificados e plantados em vários corações. As palavras de Jesus navegaram e continuam navegando em um mundo escuro, abrindo passo para uma transformação e iluminação universal. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi uma expressão que rompeu o céu e estremeceu a terra, rompendo a ignorância daqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Jesus olha para o interior do homem, ali onde se encontra rios de água viva. Ele olha a capacidade que o homem tem para amar e perdoar. Sua morte e ressurreição foi para dar impulso a este amor verdadeiro, por uma humanidade debilitada pelo pecado, mas forte quando se descobre que seu maior íntimo ser é a chama que resplandece para o tornar o verdadeiro humano que é, incondicional em perfeitas obras. Jesus nos eleva a entender o valor do amor e do perdão. Nos mostra que ainda que somos debilitados pelas sombras, podemos nascer pela luz. Esta luz que expandiu na ressurreição da glória daquele que morreu por mim e por você. As palavras de Jesus são luz que ilumina nossa vida e nosso coração nas incertezas e dúvidas. Muitas vezes, quando não sabemos por onde caminhar, esta luz nos invade guiando nossos passos e iluminando nossos caminhos. Jesus é a nossa luz e salvação. A quem temer, somente nele se encontra o refúgio, a segurança e a proteção. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus nos convida a ir até este calvário para aprendermos dele o valor de perdoar. Este sofrimento pessoal nos mostrou este amor revelando-se a si mesmo. Jesus revela todo o seu poder na debilidade. Deus, em sua sabedoria, revelou a si mesmo e deu a nos conhecer o mistério da sua vontade, mediante ao qual a humanidade, por meio de Cristo, verbo encarnado, tem acesso direto ao Pai pelo Espírito Santo. O perdão é uma dádiva que restaura um corpo debilitado em um corpo de glória. É um dos sentimentos mais nobres que rompe os céus e estremece a terra. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo anuncia com sua vida, com seu exemplo e entrega. Não seguimos a um bom homem e nem a um Messias. Seguimos a Deus. Este verbo que se fez carne e que entre todos os homens assumiu a condição de escravo para nos elevar às dimensões, dimensões dos sonhos e das esperanças. Deus, não há amor maior a seguir que o amor de Jesus, incondicional, perfeito e genuíno. Nos perdoou e nos fez filhos e herdeiros do céu. O valor do perdão é um ato incondicional. Todos aqueles que se sentem e têm a Cristo, este poder revelador, deve viver um amor superior aos demais. Perdoar de coração é uma das grandes metas que deve cumprir. Perdoar como somos perdoados. Só o que se dar conta do que é o pecado como ofensa a Deus, um autêntico mistério de iniquidade, pode perceber a grandeza de um Deus que perdoa. Nunca deixe de perdoar a seu próximo. Libere o perdão e inunda este mundo tão carente de amor. Faça sua história valer a pena. Seja a diferença e a esperança que o mundo necessita ver. Seja o exemplo de Jesus. Segue suas pisadas e exemplos e desenvolve este profundo sentido de intimidade com Deus. Liberar perdão é manter uma vida equilibrada com os princípios divinos. Tudo neste mundo é passageiro. Por que então não brindar os demais com as boas obras de Cristo? O exemplar modo de vida de Jesus nos ensina como devemos ser. Ademais, seu sacrifício nos libera da sombra da morte. Se não fosse por ele, hoje seríamos viajante da vida sem rumo e sem esperança. Assim, pois, nunca permita que as obras infrutíferas te impeçam de seguir e imitar o modelo que nos deixou este ser divino, puro e mais grande de todos os tempos. Jesus Cristo.